A gente lidar com os índios lá por causa da FUNAI, né? Sim. Rapaz, assim, com todos os respeitos aos índios. Mas eles são muito encrenqueiros, cara. Então a quantidade de vezes que eu ia na Polícia Federal foi absurdo. O amigo meu, ele era procurador, ficava só ali junto da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que presta suporte aos índios. Ele é apaixonado pela cultura indígena, a cultura indígena é muito legal mesmo. Mas ele saiu de férias. Rapaz, eu fui na Polícia Federal três vezes. E eu achava super curioso que os indígenas, cara, eles me esculachavam, cara, no carro. Os caras falavam que tinha Amarok, tinha Hilux, tinha... E eu lembro que a época tinha acabado de entrar, tinha acabado de comprar um ponto. Aí eu falava assim, cara, desculpa, mas que filhas da puta, meu irmão? Os caras têm... Os caras têm Hilux, Amarok, problema nenhum, que seja o próspero. Mas, cara, eu lembro que eu fui na delegacia com eles. E aí o crime foi o seguinte, os caras mantiveram o refém, muita gente. E não dá nada, né, os crimes que eles cometem, né? Não dá nada, cara, horrível. Cara, o delegado da Polícia Federal fica sem paciência de ouvir, porque eu também já estava sem paciência. E ele saiu de mais coisas do que a gente, cara. Eu fico impressionado. Eu falo, cara, vocês não precisavam nem estar aqui presentes, vocês já sabem mais coisas. Porque, se você entender, a tribos indígenas que tinham lá em Minas, cara, os caras são casarão. É Hilux, é Amarok. É iPhone, é Apple Watch. Eles têm uma marca de água mineral no nome deles. Que é a Krenak. Os caras ganham muito dinheiro, cara. E aí eu ficava assim, cara, tem que ter um advogado privado dependendo aqui. Eu perdi o meu tempo. Ficava três horas ouvindo, falando porquê que eles deixavam os outros refém, qual foi o problema. E eu lembro, cara, que foi engraçado, que eu estava voltando, aí estávamos eu e o motorista. Aí começavam a conversar. Aí eu passando papo a eles. Doutor, qual é o teu carro? Falei, rapaz, eu tenho um ponto. Ele, doutor, tem que largar isso, tem que pegar uma picape. Aí eu falei assim, mas agora não tem como. Doutor, você tem que mudar de vida. Vai ter que pegar uma picape. Você tem que pensar em alguma coisa para ganhar dinheiro, doutor. Mas se tu for pegar uma picape, não pega Amarok, que é um lixo. Tem que pegar Hilux. Eu falava assim, cara, eu pensando, eu fui gastando o meu tempo, três horas do meu dia, na Polícia Federal para ver isso. Eu... Foi mal assim, eu sou... Não, tem dois indígenas, que estão em alta até no TikTok, e o lance deles é fazer essa ostentação. Eles falam assim, ah, como é a vida na tribo? Está vendo essa antena aqui da Starlink? É paga por você. Tipo assim, isso aqui vem da FUNAI. E quem coloca dinheiro na FUNAI é seu imposto. E ficou assim, mostrando. Que as pessoas mandam dúvidas. Tem internet na aldeia? Aí ele vai lá, mostra. E ó, cada casa tem Starlink, tá? Aí vai mostrando assim, sabe? Porque não tem, não é mais um indígena igual... Não é um indígena indígena. É aquele cara que faz a fogueira e tudo mais. Sim. Hoje o... Mostrou lá o cara de arco e flecha, mas de iPhone 15, é pote no braço e de arco e flecha, cacique. Então, cara, muitos são assim. Mas tem alguns que são muito... Não vivem assim. Só pra você entender. Tem uma tribo lá... Tá se pôr lá no meio da Amazônia. Não, não. Estão em Minas mesmo, chamado Machacali. Cara, os Machacali são muito engraçados. Eles falam que nem criança. E sabe que eles são viciados em açúcar? Em açúcar. Irmão, vai lá pra fazer a entrega. Vai pro caminhão. Vai lá pra gente entregar. Cara, descobriram que era açúcar. Irmão, eles invadiram a picape. Começaram a jogar o açúcar no chão. E aí começaram a comer açúcar. Eles são altamente diabéticos. Eles são viciados em açúcar. E eles são pessoas que não têm muito contato mesmo. Você vai ver que eles não têm isso. Existem muitas tribos indígenas que, assim, realmente elas são pessoas que a gente chama... Ninguém utiliza mais essa parte, sabe? Mas eles são inseridos socialmente. Tem outros que são excluídos mesmo. Que tem muitos. Mas o fato é que tem que se repensar um pouco essa política, sabe? Assim, o índio tem que ser respeitado? É, tem que ser respeitado a cultura indígena. Eles sofreram muito com a época de Mariana. Só pra você ter uma noção, muitas tribos ali ficaram... Alguns índios entraram em depressão. Por conta da... De acabar com o Rio Doce, assim. Que era a mãe deles, sabe? Então, assim, essa cultura indígena, pô, eu acho maneiríssima, assim. Mas, de fato, é. Você vê que os caras ficaram... Ostentam. Ou tem dinheiro pra caramba. A gente não tem que ficar pagando um serviço pras pessoas que já estão com algum tipo de... Porque ele tem, né? É exclusivo. Exato. É constitucional. Exato. A FUNAI presta assessoria a essas pessoas, assim. Acho que não tem que prestar. Agora, os indígenas, que são as pessoas que não têm tratamento... Ok, justo. Mas os caras que já estão, meu irmão, já estão na faculdade, tem iPhone 15... Desculpa. É cidadão. Vai agir. Vai prosperar. Que eu acredito que os indígenas querem prosperar mesmo. Então, assim, vai prosperar. O Estado não tem que ficar fazendo que você... Como se você fosse pobre coitado. Não é isso. Lembrando de um fato engraçado com o indígena foi com o ministro Alexandre de Moraes. Exato. Aquela dancinha. Mano, e ele ficou, tipo... O que eu tô fazendo aqui? Você já viu o vídeo dele cortando maconha no Paraguai? Não. Ah, rapaz. Depois vocês botam no YouTube. Aí ele fica... Ah, os índios. Ministro... Ah, e ele tipo assim... O que eu tô fazendo aqui? Cara, esse vídeo da maconha é, assim... Ele cortando. Cortando com o facão. Como se ele fosse acabar com a maconha do... Mas ele não era ministro ainda? Era! Já era ministro? Era, ministro da justiça. Ele foi ministro da justiça. Aí ele foi lá, pegou um facão e... Juntou com a Polícia Federal. Cara, esse vídeo é... Nossa. Vou até beber mais água depois. Traz um pouco... Traz um pouco de água pro Mariano, por favor. Que loucura. A internet é legal que ela resgata, né? Várias... Exato. Várias... Vários pontos, né? Coisa que o cara disse, que não disse... Sempre vai vir um print. Sempre vai vir uma mensagem... Não existe esquecimento na internet, cara. Não. Não existe. Nem um pouco. Não existe. As pessoas colocam lá, acham que não vai ser lembrado do nada. Vem um trolhão de coisas. Até falando dessa questão, né? O Pablo Marçal fez um desafio, né? Rapaz. Falando que pagava 5 milhões, né? Achou 10. Não achou um... Achou 10, por certo. Vai ter que pagar, cara. Vai. Isso é promessa, cara. não é? Obrigado.